Ezequiel 37 vai falar acerca do vale de ossos secos, ou melhor, sequíssimos. Ali Ezequiel está no meio daquele cenário, aonde só tem morte, não tem vida, nada está acontecendo, mas ele ouve de repente a voz do Senhor que diz, filho do homem, profetize em meio a esse vale, você vai ver o que eu vou fazer. Ezequiel, ele obedece a voz do Senhor e ele profetiza. E um milagre acontece, aonde havia morte, onde havia ossos, vai começando a existir carne, estrutura, aleluia, glória a Deus, vai começando a chegar vida. Sabe o que Deus me trouxe aqui para te dizer? Exatamente no meio desse cenário que você se encontra, a qual você olha a sua situação, o teu cenário, e você diz, minha pastora, nada aqui vai acontecer, minha pastora, é impossível isso aqui acontecer, eu não tenho condição financeira, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho conhecimento de nada, ninguém me conhece, eu estou no anonimato, pastora, a situação está difícil, pastora, isso não vai acontecer, pastora, Deus até me prometeu, mas ele não vai fazer, Deus me trouxe aqui para te dizer, para de ansiedade. Um livro de salmos diz, deleita-te no Senhor, espera em Deus, porque você ainda vai louvar o Senhor, esse cenário seu vai mudar, viu? A tua hora vai chegar, há um tempo para tudo, não abandone a rede, não saia desse lugar que você está, Deus não vai lhe tirar daí agora, ele primeiro, ele vai te honrar aí, para depois ele lhe arrancar deste lugar, dessa terra de humilhação, não se preocupa não, Mephibosete estava em Loderbá, mas o rei manda chamar Mephibosete, isso é honra, com certeza Ziba chegou lá de uma forma excelente, para poder buscar Mephibosete lá em Loderbá, você está entendendo que algo novo vai acontecer na tua vida, Deus vai lhe tirar deste lugar de humilhação, mas antes de lhe tirar daí, meu amor, amor, ele vai chegar, chegando, para mostrar a todos que residem aí, todos que congregam aí, todos que trabalham com você aí, todos que estudam com você aí, todos que convivem com você aí, que ele é na sua vida, e que ele vai sim te honrar, tem uma grande honra de Deus chegando, Deus vai mandar lhe buscar na terra de Loderbá, mas antes, meu amor, ele manda lhe dizer, que é aí mesmo que ele vai te honrar, Ezequiel profetiza sobre esse vale, Ezequiel, ele obedece, ele profetiza e o milagre acontece, sabe o que Deus está dizendo? Apenas creia, apenas persevere em oração, apenas jejue, medite aqui ó, na minha palavra, é, guarde os meus mandamentos e execute-os, e deixe que do resto eu cuido, e deixe que do resto eu faça, e Deus está dizendo uma última coisa aqui para ti, nesse dia de hoje, profetize, lembre-se que a palavra, ela tem poder, profetize Ezequiel, e tudo acontece, Deus criou tudo e todas as coisas com apenas uma palavra, e haja, e ouve, Jesus curou, e quando curou, há muitos, ele não precisou ver ninguém, ele precisou ver, pessoas precisou, precisou tocar, precisou, mas teve situação, tiveram situações que Jesus apenas disse, vá com a mulher de canandéia, a mulher estrangeira, que a tua filha está curada, vá que o teu servo está curado, e assim por diante, Deus está dizendo, a palavra, ela tem poder, eu vim do outro lado, e você sabe, quando eu fazia o feitiço, não era o feitiço mais caro ou mais barato que tinha poder, que fazia acontecer, era o que eu emanava, era a minha energia, era o que eu falava naquele feitiço, era o que eu falava lá na obra que eu fazia, é a palavra, é a palavra que tem poder, é a palavra que tem poder, então profetize, pare de ficar se amaldiçoando, e comece a profetizar, vai dar certo, a porta vai abrir, eu vou sair, eu vou prosperar, a coisa vai andar, e comece a profetizar, vai nesse cenário que você está, veja o que é que você quer que aconteça, bata, três tapinhas assim, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e diga assim ó, já deu tudo certo, em nome de Jesus, vai lá, que Deus te abençoe.